E aí, né? Um pouquinho, mas vamos voltar a ver se anima a gravar um pouco. E nada melhor do que trazer aquele quadro tão legal que ninguém assiste, os vídeos que menos tem acesso no canal, mas eu gosto de gravar isso que é pra conhecer mais as pessoas, né? Pra ver se a gente... o lado escuro das pessoas, né? E quem é que eu trouxe hoje aqui? O nosso querido amigo Mibraz. Deixa um salve aí, né? Um salve pra todo mundo. Nossa, ficou bem gay. Ficou bem Mibraz. Verdade. Então, tá explicando pra vocês que é um eu nunca, né? Os caras famosos aí faz, mas só que é da parte do jogo aqui pra nós, né? Um quadro que creio que ninguém fez, eu acho que eu fui o primeiro. E se alguém fez, eu acho que me copiou, porque já tem quase um ano que eu tô gravando isso aí. Eu fiz duas vezes. Mas então, deixar assim, vamos fazer as perguntas aqui, eu mudei um pouco, era 10, agora é 7, porque tá muito longo, né? Vamos dar uns gols de uns GVG aqui, né? Vamos ver se nós achar alguém. E vamos fazendo as perguntinhas pra descobrir se o Mibraz deram a... como que era o Mibraz do distante, né? Quem não quer? Será que... já achou uma partida rapidona aqui? Vamos começar assim, né? Deixa eu olhar. Pra começar, vamos mandar assim, eu sei que o nosso amigo Mibraz, ele gosta de tomar umas cachaçinhas, né? Eu nunca tive um vídeo bêbado. É, nunca. Eu já fingi que tava, mas nunca, porque eu não bebo. Não bebe? Não, não, não bebo nada. Eu já fingi uma vez que eu tava bêbado, só pra ser um alívio cômico, mas eu não tava. Só fingi. Mas eu não bebo, não. Ah, é? Eu vi o Mibraz aí pra casar, ó. Isso, é, ué. Que solteira. Se tiver um Traveca aí que quiser casar, nós faz isso. Pô. Ah, não. O Boca já, o Boca já gravou bêbado, deu ou não? E o Boca já pegou Traveca também? Também. No dia do aniversário dele, os caras pagaram dois pra ele. E ele fala que é mentira, mas é verdade, eu sei. Então, eu, todo mundo já sabe, eu já gravei uns outros vídeos, já dizendo. Até o último vídeo que eu fiz com o Leo, tava meio cachaçado. E ainda ensinei o Leo como abrir uma garrafa de cerveja com os dentes. Mas já gravei, já é difícil quando eu tava gravando o Sam nas antigas. Mas hoje eu já tô mais de boa, né? Não bebo mais. Onde deu? Pra casar. Casar. É, a pessoa casa, ela se transforma, né? É que nem a música diz, né? O cachaceiro virou homem de família. Verdade. Mas, então, agora a especialidade do Libraz, né? Vamos pra pergunta dois. Certo. E ele já mostrou até em live pra nós, né? O que faz pra baixar e tudo. Eu nunca usei delete, né? Já usei. Já usou? Já. Posso contar a história? Era assim, ó. Você já jogou 337, né? Tá. Você lembra daquele resgate que tinha... Você tinha que acertar os pintinhos lá? Ah, o do Gubeto? O resgate do Gubeto. É, o resgate lá. Que tinha o estágio 1, 2, 3 e 4 lá. Você tinha que... Tinha as doninhas, você tinha que acertar os pintinhos pra salvar eles. E você ganhava espírito de luta. Um negócio assim, você lembra? Eu acho que você lembra. Então, bem ver. O Gubeto fazia esse resgate aí. Eu usei demais os resgates ali. Então, você lembra do resgate 4? Eu lembro que eu fiz, mas não lembro. Então, tinha o resgate 1, 2 e 3. Eu fazia de boa. Aí, chegava no resgate 4. Eu fazia as contas lá. Dava pra pegar umas... Quase um K de luta por dia. Se eu fazesse 3, 4 vezes. Tudo resgate. Mas aí, chegava no resgate 4. Você tinha que mandar um ângulo lá. Acho que era ângulo 50. Força 53. Só que o notebook que eu jogava, já não era um notebook novo, né? Porque eu fazia faculdade. Fazia 5 anos que eu tinha um notebook. Então, eu já tava bem... Bem, bem... Veinho, sabe? Aí, eu nunca conseguia soltar. Porque se você não soltasse no 50, 53, não pegava. Se você soltasse no 52, faltava. Se você soltasse no 54, passava. Aí, beleza. E aí, eu fui ficando nervoso com aquele pintinho. Fui ficando nervoso com aquele pintinho. Aí, eu pedi o TOL pra passar aquele resgate lá. Mas pra combate, eu nunca usei. Eu usava só pra fazer o resgate. Mas eu usei sim. Eu usei. Eu já respondi também algumas vezes. A maioria das perguntas, eu meia repetindo, né? Sim, sim. Por causa que eu faço perguntas que aconteceu com a parte do jogo, né? Não adianta eu pegar e perguntar se ele já bateu a moto dele, né? Porque nada a ver. Sim, sim, é. O jogo. Mas eu já usei. Eu usava no... Fazer os torneios no The Tank Espanhol. Por causa que todo mundo usava lá. E aí, se você errar no torneio, é quase a morte. Nas antigas, o The Tank Espanhol usava o torneio no The Tank Espanhol, né? Mas... Beleza. Vamos para a terceira pessoa. Pessoa não. Terceira pergunta. É a terceira pessoa. Eu nunca... Usei uma outra conta, assim, sabe? Não vou explicar. O Libraiz entra na minha... Eu tô travar. Eu nunca usei uma outra conta para mandar mensagem para os amigos para fingir que era outra pessoa. Tipo, o Libraiz entra na minha conta aqui e começa a mandar mensagem para os amigos que eu. Entendeu, Libraiz, ou não? Entendi. Já fiz isso aí para ganhar... Fingindo que era mulher para ganhar a Dom de Anjo. Para vender. Eu ganhava a Dom de Anjo dos meus amigos e vendia. Cara, me mataram. Já te mataram, já, Libraiz. Aí ferrou. Eu na... Ah, não fazia assim, tipo... Tinha eu ser mulher para ganhar as coisas, né? Mas às vezes eu entrava na... Uma conta feminina... Aqui no The Tank Brasil mesmo, eu já entrei numa conta feminina para zoar o Léo. Hum, já está imaginando o que é. Fingindo para uma pessoa. Eu fiz uma vez com o Libraiz também zoando. Comigo? Contigo. Não lembro, não. Mas, tipo, eu não falava nada, não. Só uma palavra. Me manda salve. Você estava ao vivo. No YouTube com uma conta. Não é uma conta fraca, era uma conta forte. Ninguém sabe. Uma vez... E eu prometi que ia zoar o Léo com outra conta, assim, gravando, mas... O Léo agora começou meio que... Namorar aí, né? O Léo está meio de esquema com a Bahia, né? Nossa, eu não sabia não. Eu peguei esses dias, eu já estava bem sossegado, né? Vamos dar um spoiler, não, né? Vou entregar o Léo agora. Eu estava bem sossegado no Discord e entrei numa sala lá, quando eu vejo o Léo e uma... Ah, eles entraram na sala. Ah, o negócio de ADM lá, que só podia entrar os dois. Peguei... Ai, meu amor, não sei o que. Quando eu olhei, eu achei o vídeo e saí da sala. Falei, vixe, está estranho. O Léo vai ver se ele vai rachar o vídeo. Uhum. Mas então, vamos para a quarta... Essa aqui, uma vez, o Ibraz, eu falei para ele assistir o vídeo lá, né? Ele respondeu, mas agora vamos trazer para quem... Eu nunca troquei uma madrugada de missão por um pornozinho. Calma aí, repete de novo, que eu não entendi agora. Eu nunca troquei uma madrugada aqui com as missão, né? O IBGE, por um pornozinho no Red Tube. Não, eu conseguia fazer os dois juntos. Conseguia. É que nem Ronaldinho Gaúcho. Você sabe que quando eu ia tentar 3-3-7 os gold, e falhavam muito. E eu tentava o gold bater no uma para dar sorte. Só que eu fazia clicando rápido, eu tinha que ficar com o pano do lado com a mão secando, porque minha mão suava demais. Era que nem o Ronaldinho Gaúcho. Toca para um lado e olha o pornozinho. Isso. Era a batida da sorte, eu falava. E ainda ao vivo? Não, não, não. Não, não estava ao vivo, não. É sem ser ao vivo, meu. Teve uma vez que eu fui jogar o canal do Mibraz, não chegou lá, tinha um macaquinho. Não era o canal teu. Foi lá e me comentou, o vídeo não tornou lá no... Ah, eu lembro desse dia, assim. Então, eu não lembro se eu... Já fiz essa pergunta e já respondi. Ah, eu acho que eu já. Agora, não lembro se tem alguma história ou não, ou se eu menti no nosso vídeo. Menti nesse, não sei. Olha lá. Se você quiser gelar o Joker, o Giolas aí. Isso aqui é que nem jogar formigueiro, sabe? Não, não. Tá daqui lá. Mas, então, vamos pra... Quinta pergunta. É no jogo que tu sabe que você tem como casar, que sim, mas agora aqui no Brasil, lá no 337 já era, né? Mas aqui no Brasil agora dá pra casar... Com um traveco. Com um traveco. Com um traveco. Com um traveco. Mas nas antigas, não existia isso. Aham. Então, guys, vamos ver se... Eu nunca Fazei com Um travequinho de peitinho Achando que era uma menininha Bonitinha e pá, chegou lá na hora Viu que não era Aquela garota desejada Já aconteceu, já Já aconteceu, inclusive, com o Boca O Boca tinha uma menina Que entrava na live E o nick dela era do 166 Ela adotou o servidor lá Depois que você jogou o servidor do Sindra Ela era do servidor do Sindra Do servidor 166, o nome dela era Jenny E na live Ela aparecia Jenny S11 Nós achávamos que ela era mulher Ela entravava na live, falava que amava o Boca Falava que não sei o que E foi, né E nós foi começando a zoar, né Que era namorada do Boca e tal E beleza Aí chegou uma hora que nós descobriu Que ela era homem, ela chamava o Matheus Não chamava a Jenny Olha o cara, mano Aí, mano Nossa, aí Os caras começaram a zoar o Boca Era avião? Apertei X e era F Cacete Eu tenho voado lá Tá continuando, galera Aí nós descobriu que a namorada do Boca Que nós achávamos que chamava Jenny Chamava Matheus E foi um baque muito grande na vida do Boca Porque, cara O Boca tava apaixonado nela Tava até pensando em comprar galinha caipira Pra criar com o pai dela Que ele é do Goiás, Matheus E o Boca queria comprar galinha caipira Pra criar junto com ele Que não sei o que E ele ficou bem decepcionado Deixa eu ver onde ele vai voar Ah, tá E o Boca ficou bem decepcionado Porque ele tava apaixonado mesmo Já queria até comprar passagem Pra mudar pro Goiás Porque ele já pensou, né? Uma menina que joga dedetante Mora no Goiás Nossa, ele já ficou doido já Mas acabou que não deu certo Era homem Eu fiquei bem triste Por causa dele Mas eu tô aqui, né? Eu não tô calculando nem nada, né? Tô jogando qualquer coisa aqui Não, pode De boa, de boa Fica tranquilo Ainda mais é o É o Geovas lá, né? O Geovas Trata o gelo? Capa, capa, capa Com certeza Ah lá Nossa, é perfurante Assim que mata o Geovas Meu feguês A hora Próximo torneio O Geovas Segura O Geovas joga bem pra caralho Então vamos parar Sexta pergunta Estamos com um pouco mais de Ó, não, deixa eu só falar O Boca O Boca usa a M-Boot Todo mundo sabe O Geovas é o único cara Que não usa a M-Boot Que o Boca respeita O Boca fala Não, aquele cara lá Merece meu respeito Porque jogar o que ele joga Sem a M-Boot O cara tem que ser muito bom O Santos também joga Os dois jogam meio parecido Sim, sim O Santos também O Boca fala dos dois É que os dois sempre jogam junto, né? Sim O Boca fala que o Santos E o Geovas É É E o Boca de Toll E os dois Conseguem o respeito dele Tá Só pra firmar Aí Esses dias atrás O Ailton Tava me suando Falando com o Geovas E o Santos jogava mais Na hora Todos os vídeos Ele tinha que falar isso E aí Tá Ficou jogar A Gauros Cup Lá, né? A última A primeira partida Eu peguei o Van Não deu nem graça Pra jogar, né? Morra Ele bem rapidinho E a segunda partida Eu peguei o Santos Com sangue no zóio Porque o Santos Tava me zoando A semana em dia Falando que ia ganhar Linha Falando que eu ia ganhar dele, né? Peguei Se tu vier Eu gravei esse vídeo Que gostei Aí, olha só Só eu falava no banho Mas o jogo O jogo mais bonito Que teve Foi meio do Santos E eu ganhei dele Dano ainda Modo equilibrado As estratégias Foi a mil A medida Eu peguei o Samuca O Samuca ganhando em mim E disputa de terceiro e quarto lugar De quem que é o Feno E o Gauros Só que assim Eu sabia as estratégias deles Porque eu jogo sempre Eu jogava com eles dois E eu sabia Onde que o Santos Não consegue jogar E o Gauros, né? Eu peguei E por isso que eu consegui matar os dois É, você já conhece o jogo deles, né? Os pontos fracos e o ponto forte Aham, sim O Santos Eu já tinha decorado Assim O Santos Ele joga muito bem Mas ele joga ângulo full, né? Full, semi-full Ângulo 65 E quando é ângulo Embaixo Que nem eu tô aqui embaixo Que do outro lado tem muito relevo O Santos Ele se perde na contagem Certo Aí por isso que eu conseguia Que daí o que eu fazia A partida Ele ficava na parte de cima Ficava na parte de baixo Nos cantos da tela Uhum Por isso que ele não Ele não tava conseguindo A... Achar direito Agora tá aqui Um outro Então eu não respondi se eu já casei Eu não casei porque eu criava duas contas sempre E casava com minhas contas Ou quando eu tinha uns rolinhos Eu casava com uma... E isso aí vai estimular um pouco na sexta pergunta Certo Eu nunca dei uns pega nas minas do jogo Vida real Não Porque eu nunca achei ninguém da minha cidade Que com 10 mil... Ou 10 mil não 60 mil habitantes Que jogavam de detanque Só homens Vale falar dos amiguinhos Que já pegou um no pipi do outro na escola Ou não? Aí não vale Pode contar Ah então já foi três Aí tu vai ter que contar a história Como que foi? Foi? Não, aqui Nós jogava detanque Quando nós íamos no banheiro Um ficava pegando um pipi do outro pra mijar só Ah mãe Deixa eu contar a história aqui Olha lá Minha mãe não deixa eu contar as coisas? Ah tá Então tá bom Achei que a mãe do... Doob mais nem em casa tava já Não Não, ela tava escondida Ela espera eu começar a gravar Ela com... Oh, ontem eu fiquei jogando Conversando com os outros Não gravei Ela não falou nada Aí o dia que ela vê Que eu tô gravando Que ela percebe Nossa, ela parece um papagaio Com dor no cu E ainda mais Ainda mais Ela pode ficar famosa Daqui a algum dia Que o canal já tá sendo... Sim, ela tá querendo Passar a palmirinha Ela quer criar um canal De fazer bolo E ela tá querendo Pegar a beira no meu canal Ela já tá querendo os inscritos Sim, é Ela não é nada Ela é perfeita Tá É perfeita Tá boa hoje Então Nunca que eu vi ativar duas vezes A minha já faz uns 3 anos que não ativa Pra te falar a verdade Eu, como... Todo mundo já sabe Eu já dei uns pegando as minhas Já que tem outros Esquitado Acha? Oi? Já foi mesmo? Cidade longe? Ah, tem um colega meu Ele foi pro Maranhão Ele foi pro Maranhão Ele arrumou uma namorada no Maranhão Eu nunca contei nenhuma história de nenhuma né Eu vou contar uma aqui agora Eu não sei nem se tá viva né Eu vi um DDD estranho Não lembro o DDD agora né Um DDD bem estranho Certo Nós jogava no servidor Deixa eu te lembrar agora 143 acho que foi E eu criei só uma... 143 Alguma coisa assim né Eu criei a conta lá Só pra ver como que era criar a conta do servidor novo Porque eu tava... Assim... Eu ia pra praia No ano Final de ano Quando eu voltasse Eu ia criar uma conta nova no servidor novo né Eita E aí uma semana só jogando no servidor Até eu ir pra praia né Porque daí não tinha como eu... Só que eu tenho que ser top lá né Daí eu ia ficar 15 dias na praia E aí Consegui né Certo Eita Crii a conta lá Daí conheci uma menina lá né Aí a menina pegou e falou Ah, eu já tô com dor nas costas De ficar o dia inteiro jogando Eletrank Aham Daí E eu que já não prestava Falei Vê assim ó É Também né Não faz nada da vida Só quer ficar sabendo de limpar a conta É Não faz nenhum certo A menina pegou e mandou a mensagem Vê assim pra mim Não é você que coloca o meu cupom mesmo né Noooossa E aí Daí filha da puta Daí pedi de estela né Falei que tava só brincando Pegou e falou Vê assim É claro que eu não faço nada Eu tô afastado do meu serviço Sofreu uma ciné Porque Mota e toda cadeira de rodas Noooossa Daí eu falei Porra Agora a menina acabou comigo Vez né Aí comecei a conversar com ela E falei né Ah Tô querendo ir pro servidor novo Não sei o que Daí eu falei É isso aqui tá meio parado Tá Daando que a menina era Porto Porto velho É É lá em Rondônia Não me engano Lá onde o Judas perdeu o pé Aí tá Aí comecei a conversar com a menina Quando eu morava no Paraná Morava em Cascavel e tal Daí ela falou Ah eu morava aí Deu vim embora pra cá Daí tá Quando eu descobri A menina não era a menina Que eu tava conversando Ela era uma menina Que cuidava de mim Quando eu era criança Nossa E os pais dela Era tudo daqui ainda Ela morava com a avó dela Avô dela Sei lá Lá na Na PQP Daí tá né Ficamos assim Meio que Não tinha nada né Daí Ficamos pra um servidor novo Criei a conta no servidor 151 O PAM e tudo Daí um dia Ela pegou e falou Tô indo pra Cascavel Daí fechou né Aí comecei Agora eu começo Daí sento Fui Fui Ela veio pra cá Reconheci Reconheci Como falar Reconheci ela né Conversei com ela De novo E tal né Aí ela era Sete anos mais velha Mas ela era cadeirante mesmo Ou era zoeira Não Ela tinha sofrido um acidente E ficou de cadeiras um tempo Sabe Daí ela Não mas Você ia falar Mas não é pra postar corrida mesmo É só pra transar Então dá certo Não vou postar corrida de dupla Revezamento 2% Na hora que Tem que falar né Na hora de Que tá deitado e contínuo A gente nem tá morrendo É Oi Pra que Pegar o que? Mãe Não sei Para de fuçar nas coisas dos outros É feio Ainda você vai arrumar As chaves de fenda dele Com os outros Ele vai ficar bravo Olha lá Você atrapalhou terra Ou tira aqui ó Desconcentrando eu Continuando a história lá né Vou falar Reconheci ela aqui de novo né Conversamos lá um tempo Daí demos uns beijinhos Eu tinha 16 anos E ela tinha 23 Nós ficou E ela ficou Tipo quase um mês aqui Você tinha 16? Aham Nossa Ainda bem que naquela época Eu não dava a cadeia É aquele deitado né Encostou o pé no chão Tá valendo É uai Conseguiu limpar a renda Sozinho no vaso Já aguenta Ó Olha o tiro Olha o tiro Olha lá Vibraiz Olha só Quase Aí tá A menina A menina Queria que eu fosse Embora pra ela Lá do Paraná Lá pro outro lado Do mundo Quer casar comigo Daí ó Falei Ah então Não vai dar né E tal Ah não Fala Daí é foda Ela falou Não Mas você vai ver Eu cozinho bem Eu faço uns risoto De macaco Risoto de macaco? Aham Eu falei É creio Deus pais Sai dessa vida né Vamos Ah pegou e falou Que Aonde que eles moram Comer carne de macaco É a mesma coisa Que nós aqui Comer carne de galinha Sabe Ah Por isso que tá Esse coronavírus doido Olha o que o cara Tá comendo Carne de macaco Três ó Vamos ver ó Vemos Olha minha mãe fazendo rolo lá no portão Cara Eu vou ter que dar uns tapas na orelha dessa velha Uma hora dessa da tarde Ela dá um trabalho pra mim Pode falar Pode falar Aí que deu Que Ela voltou pra cidade dela lá A gente conversou mais um tempo E tal E Ela casou com um culinão Aí acabou o amor Esse foi o fim Tem mais umas outras aí né Só que tem uma aí Que eu nem falo Ela era namorada Namorada não Ela foi namorada De uns caras Das antigas que gravava Famoso né Que morava aqui perto Numa cidade de Zist De casa né Aí você Você empurrou a charticha nela Foi Daí você empurrou a charticha nela Ah Umas vezes Já Tava uns 20km de casa Aqui né Eu já tinha Já tinha uns 18 19 anos Ela tinha Vai dar dele Eu falei Eu falei Olha Eu sou que nem moleque piranha Agora Não quer Não dá certo não Daí Ficamos nisso mesmo Depois É que você não vai Não sei se tu lembra Dos caras que gravavam A vida de tanque Lembro Aí depois eu te conto Quem quer Então Não não Então beleza Então beleza E tá Então vamos pra Sétima pergunta Mas eu já pensei Mais uma outra Na cabeça Aqui na oitava Que sempre tem Que Vamos fazer a sétima Eu nunca troquei Uns nude Zinho Já Com quem Pode dizer Segredo Segredo Ou pode dizer sim Eu não sei o nick Da pessoa Eu só sabia o nome Uai Se eu falar o nome Eu acho que ninguém vai conhecer O nick mesmo no jogo Eu não sei não É E não sei o que Uma vez eu gastei Uma vez eu gastei 50 reais de gasolina Pra ir numa cidade Longe pra cacete Olha que eu cheguei Eu deu vontade De beijar Sua foto Não acredito Não acredita nas fotos Cara Foto de Tinder De Badu É todo É todo O tipo A menina morava lá na PQP Lá né E eu morava longe pra caramba Dava uns 4 mil A gente Fazer alguma coisa Pra se animar Naquela época Com 16 anos A flor da penta Naquela época Só a vontade De fazer transas Começando a criar Pelinho no bigode Aham Nossa eu errei mesmo Então vamos Errei nada Errei nada Errei nada Aqui é o Mibraes Opa Ache Aí Ele vai mandar Ele só manda assim Então vai A última pergunta Pra terminar Esse Dvg Aqui né Que eu fiz Aqui agora Eu nunca menti Em nenhuma Das perguntas Feitas no vídeo Não Não menti Todas eu respondi Com Com Veracidade Não menti Nenhuma Ah Vamos falar assim Acho que eu só menti Que o Leo Tá namorando Mas é verdade Eu não menti não O Leo Tá namorando mesmo É verdade Mas eu fico feliz Porque Se eu é Duas pessoas Que se gosta Que É bom Cara Você vê um amigo Seu Uma pessoa Que ele gosta E a pessoa Que ele gosta Com a pessoa Que ela gosta Ah Entendeu Uai Você matou Oxi Que tiro que foi esse Tiro que transportou Essa foi da hora Essa acabou O vídeo Puxado de olho Pra mim não Eu andei mesmo Lá embaixo Ah Pra mim Você atirou Lá em cima Mano Eu vi você dando tiro Acertando no céu Lá em cima E a mulher morrendo Embaixo Depois você vê Na parte que eu gravei Que louco que foi Então adivinha Quem acabou De me mudar A PM Quem Namorado do Léo Então galera Terminamos o vídeo Aqui Eu vou deixando O vídeo por aqui Quer deixar um salve Pra alguém Aí me traz Ah Deixar um salve Pra todo mundo Que tá jogando DD Tank Brasil Aí E falar Pro povo aí Que tá jogando DD Tank Brasil Parar com essa brigada Aí do caralho Porque senão Você só vai espantar jogador Daqui a pouco Tá jogando só eu O Felk E o Exile Porque o Exile Arruma briga E o Felk arruma Então vai ter Três jogador É só isso Pontei pra falar Um salve Pra todo mundo Em geral Pra mim não esquecer De ninguém Porque senão Fica chato Se eu for citar nome E esquecer de alguém Você sabe Um salve pra geral Que joga aí E é isso Eu vou deixando O vídeo por aqui Não vou pedir Pra ninguém Se inscrever E ninguém Dar like Eu nunca fiz isso Nenhum vídeo Faz quem quer Se chegar Mil inscritos Vai sortear Música 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 Música